Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso ConnectCast, o podcast da comunidade Sebrae. Eu sou a Bianca Becker, sou consultora aqui do Sebrae, coordenadora das comunidades digitais e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós estamos recebendo colegas de trabalho, estamos aqui com a Letícia Pimentel, a Lê, ela é coordenadora da Estratégia de Relacionamento com o Cliente do Sebrae. Lê, dá um oi para o pessoal. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui hoje para falar na comunidade Sebrae. Estamos também aqui com a Rafaela, a Rafa ela é coordenadora da nossa Estratégia de Experiência com o Cliente do Sebrae Paraná. Rafa, dá um oi também aí para os nossos participantes. Olá pessoal, estou bem feliz de estar aqui hoje, várias dicas, né? Se preparem que hoje a gente está cheio de dicas para vocês. E a Vânia Paula Cruz, que é a nossa gerente, a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae Paraná. Vânia, seja bem-vinda. É, pessoal, hoje eu estou aqui, mas não como gerente, estou aqui para contar a baita experiência que eu consegui viver lá no Rock in Rio. Muito bom, então contextualizando para vocês, hoje a nossa pauta é experiência do cliente. A gente vai contar para vocês como que foi a experiência no Rock in Rio desse ano de 2022. A Lê, a Rafa e a Vânia participaram do Rock in Rio Academy e a Vânia participou, teve a oportunidade de participar da experiência do festival mesmo. Acompanhou alguns dias de show. Então a gente vai contar para vocês como é que foi, o que elas viram lá, para agregar para você que é empresário, você que é empreendedor, esse viés de experiência do cliente, ele é extremamente importante. Então vamos entrar logo no nosso assunto, na nossa pauta. Eu vou pedir para a Vânia contar um pouquinho para nós o que é o Rock in Rio e o que é esse Rock in Rio Academy. Como que foi a experiência de vocês lá? Acho que tudo começa explicando para aquele arrepio assim que a gente sente quando a gente escuta aquela musiquinha, né? Já virou um branding da marca, um branding musical e todo mundo escuta, já fica, meu Deus, eu nem sei direito o que é, mas eu tenho vontade de ir. E o Rock in Rio é um sonho que começou de um empreendedor. Então assim como qualquer empresa que começa pequenininha ou já numa oportunidade maior, é um sonho. Ele nasceu de alguém que sonha muito alto e se constituiu num grande festival. E é um grande festival cultural. Embora tenha o nome Rock in Rio, né? Ele também é um grande festival que reúne diversidade, cultura. E hoje não é exclusivamente mais só rock. Então tem uma diversidade de música, de estilos musicais também. E essa é a grande sacada, eu acho, assim. Que eles foram crescendo ao longo dos anos e se transformando conforme também foram escutando o público. O público foi pedindo diversidade e eles foram inserindo. Então se eu fosse dizer o que é o Rock in Rio, é um grande festival cultural. Claro que tem uma grande valorização de dois pontos que eu vejo que são chave. Que é o próprio rock, né? Acho que foi crescendo ao longo dos anos isso também. E diversificando. Mas também vejo que como um ponto, assim, é uma grande experiência, né? A gente tá falando de experiência. Então é uma baita experiência cultural de diversidade. Eu diria que é isso. Legal. E existe, o Rock in Rio, ele acontece desde 1985, né? Faz tempo. Faz tempo. Eu era pititica. E a diferença pro Rock in Rio Academy? Muito bem. O Academy, eles contam os bastidores. A estratégia, como que eles constroem todo o festival. Então é interessante viver as duas experiências, né? O Academy, você compreende quem são as pessoas que estão por trás. Quem cria essas estratégias? Qual é o embasamento estratégico do grande festival? E como que eles constroem, assim, toda a questão das pessoas, do cenário que eles criam? E também dos processos que eles utilizam, né? Pra atender tanta gente. Afinal, 700 mil pessoas rodando o festival em dois finais de semana. Precisa ter muito processo, muito bem estruturado pra rodar tudo isso. É muita estratégia, muito planejamento. E eu quero começar também falando uma frase que o CEO deles, que é o Luiz Justo, comentou. Que eles planejam tanto pra que tudo que eles não planejaram, eles terem condições de realizar. Então, o planejamento serve pra isso, né? É pra ser mexido. Só que quando você planeja e o que você planejou você executa, sobra tempo e espaço pra todos os imprevistos. Pra que as pessoas não fiquem dedicando o seu tempo ali no dia a dia pra resolver o planejamento que é básico. Não. Quando acontece algum imprevisto, é que eles têm esse tempo pra resolver. As pessoas estão preparadas pra isso. Legal. Lê, conta pra nós um pouquinho como que é a estratégia, assim, do Rock in Rio como um todo. Ela é complexa, mas acho que a gente pode resumir que a estratégia é muito pautada nos valores. Eles têm oito valores muito bem definidos, mas que seguem duas frentes. Sonhar, e aí tem valores como, por exemplo, criatividade. E fazer acontecer, que aí tem valores como, por exemplo, a excelência. Então, a gente teve a oportunidade no Rock in Rio Academy de, por exemplo, a gente visitar os bastidores, visitar o... Me esqueci o nome agora, o camarim, e conversar com a produtora artística. E ela comentou que, assim, tem um palco que ele é totalmente temático. E aí, um ano, foi o tema África. E eles falam assim, nós vamos colocar um elefante enorme aqui dentro. Eles sonharam que ia ter um elefante enorme lá dentro. E aí, eles trabalharam muito para fazer isso acontecer. E realmente, no dia, foi algo incrível e que virou case. Então, eles pensam, eles têm a ideia e depois eles trabalham muito para fazer acontecer. E aí, também, já entrando um pouquinho no tema aqui do nosso podcast, que é a experiência do cliente, também ficou claro que eles pensam muito nos pontos de contato do cliente. Então, esse ano, por exemplo, eles falam assim, não, nós não vamos ter mais ingresso impresso, né? Ou as famosas pulseirinhas. Vai ser tudo totalmente digital. E para eles, é um super desafio. São 700 mil participantes do Rock in Rio. Como que eles iam controlar tudo isso, né? Em todos os dias. E eles conseguiram. Então, eles trouxeram uma vertente digital e conseguiram colocar o ingresso totalmente impresso para facilitar um ponto de contato de quem está participando, que é na entrada. Então, ficou muito mais rápido. Então, de forma resumida, Bi, eu acho que é muito pautado em valores. Eles realmente têm algo que está em todos os colaboradores. A gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas e isso fica muito claro para a gente. Eles estão remando para a mesma direção, que é oferecer a melhor experiência para quem está participando do Rock in Rio. Ô, Letícia, e o que é interessante é que aqui começa até a gente poder fazer uma correlação com qualquer tipo de empresa, né? As menores, por exemplo. O empreendedor, ele sonha e ele faz acontecer. Então, a base da estratégia, ela pode inspirar qualquer tipo de negócio. Às vezes, a gente olha o Rock in Rio, um grande festival, 700 mil pessoas e pensa assim, mas tá, meu negócio é pequeno, eu tenho um varejo, eu tenho uma loja, mas como que o Rock in Rio pode me inspirar de qualquer forma? Começa por aí, né? Sonhar. Qualquer empresário, qualquer empreendedor pode sonhar e fazer acontecer da mesma forma. A gente sabe essa característica do brasileiro que é muito forte de colocar a mão na massa, de fazer acontecer. Então, o grande sonho, né? Se a gente comparar o sonho de um grande empreendedor que fez acontecer esse grande festival, ele parte da mesma essência de um negócio, né? De qualquer tipo de negócio. Nós mesmos aqui já tivemos negócios, enfim. Então, parte daí, né? Exatamente. O ideal é o mesmo. E no final, a gente teve a palestra do Medina, que é o fundador do Rock in Rio, e ficou muito nítido o perfil empreendedor. Ele tem um perfil empreendedor e ele passa isso pra todos os funcionários. E quando a gente olha lá no conceito, na teoria, o que é ter um perfil empreendedor? Então, é ser inovador, e ele é muito inovador. É ser proativo, que é o fazer acontecer, né? E ter propensão ao risco. Ele arrisca muito. Então, essas três antecedentes de um perfil empreendedor é claro nele, e ele consegue passar isso pros funcionários. É todo mundo apaixonado por ele, né? É todo mundo apaixonado por ele. Daí virar uma cultura da empresa, que realmente pode ser aplicado em qualquer negócio. E, assim, quando eu ouvi o Medina falando também, parecia, assim, o Walt Disney do Brasil, né? Exatamente. É o inspirador quanto. E eles são muito, muito pautados. Tudo gira em torno da experiência do cliente. Rafa, qual que é a importância de se olhar pra experiência do cliente, fazendo uma comparação, né? Tudo que vocês viram lá no Rock in Rio, o quanto é importante os nossos empreendedores, né? Os nossos empresários também terem esse viés de olhar pra experiência do cliente, focar na experiência do cliente. Bom, a experiência do cliente, ela é tudo, né? Em uma empresa. E é importante ter muito claro que o que a Letícia trouxe no Rock in Rio, a gente enxergou que todo ponto de contato que nós tivemos, seja com o festival ou com o Rock in Rio Academy, teve um porquê por trás. Foi pensado para o cliente. E dentro do nosso contexto, das nossas empresas, do dia a dia, isso é muito aplicável, né? Como a Vânia bem trouxe, não precisa ser uma grande empresa somente, não precisa ser só quando uma empresa estiver atendendo 700 mil clientes, mas o nosso dia a dia, né? Com os nossos clientes que frequentam a nossa empresa, o nosso atendimento digital ou presencial. E é importante dizer que, e eu sempre gosto de deixar isso muito claro, porque se confundem a experiência do cliente com o atendimento ao cliente, né? E para o nosso contexto do dia a dia, é muito claro entender que existe uma diferença. O atendimento, ele é uma etapa do processo de experiência do cliente. E para as nossas empresas, né? Clientes do Sebrae, empresas que estão acessando a comunidade Sebrae, entender que o ponto central é ver a experiência do cliente como uma estratégia. E é isso que nós aprendemos no Rock in Rio. Tudo que é pensado para o festival com bastante planejamento, com bastante antecedência, é com foco no nosso cliente, né? É entendendo o que vai ser melhor para ele, eliminando processos, facilitando essa jornada, pensando em uma fluidez, afinal, né? Ter um tempo tão grande assim de festival com tantas pessoas não é fácil. São vários detalhes que precisam ser pensados. E um ponto de destaque, né? Que a gente já traz, é pensar nesses detalhes. E esses detalhes, desde o início de um contato, antes do cliente ir até uma empresa, ou seja, antes da gente participar do festival, que é um e-mail, que é o momento em que eu acesso o site, que é o momento em que eu entro em contato para tirar dúvida, aí começa a experiência do cliente. Então, todos esses detalhes no pré-atendimento precisam ser muito bem pensados, tem que ser intencional, tem que ser planejado. Obviamente, o durante e não para por aí, né? O pós também, a pós experiência presencial ou digital, tem que ser considerado nesse processo. Então, esse conjunto como um todo é a experiência do cliente. Então, fica claro que é extremamente importante para qualquer negócio olhar para essa estratégia, olhar para esse foco e buscar planejar o seu negócio, né? E aí, como oportunidade também, a curto, médio e longo prazo. Porque, afinal de contas, o cliente sempre vai precisar existir para qualquer empresa existir. Sim. Sabe o que eu acho interessante? Eu sou uma pessoa... Eu não gosto de rock. Eu sou do sertanejo. Mas, eu tenho muita vontade de participar, de viver a experiência do Rock in Rio. Eu nem ligo quem que vai estar lá, quem que vai estar cantando. Mas, justamente por essa experiência que eles proporcionam, que eu identifiquei vendo outras pessoas que participaram, sentindo a energia, a emoção, como que é estar lá, como que é estar participando disso tudo. Porque é uma cidade, né, gente? É uma cidade. E aí, a gente pensar em como que eles fazem essa cidade funcionar. Porque é muita coisa, são muitos pilares, né? Para fazer com que tudo dê certo. E é interessante, porque... Qual que é o segredo, assim, do Rock in Rio? Para que ele faça, por exemplo, com que uma pessoa como eu... Eu não gosto de rock, mas eu sinto vontade de participar, de estar lá. Qual que é o segredo, assim? Olha, o segredo, eu acho que não existe a receita do bolo, não existe a mágica. Mas, um ponto principal que a gente pôde ver é que o festival em si, né? O fim ali, a música, o Rock, ele é só um detalhe. Quando nós participamos do festival, quando 700 mil clientes estão participando, existe todo um porquê que está por trás. Existem várias experiências, várias atrações, né? Então, não existe também, inclusive, só rock, né? A gente desmistificamos isso. Existem vários outros tipos musicais, várias outras atrações. E existe algo que está por trás, né? Que é o que, inclusive, é o diferencial muito grande que eles compartilharam conosco no Rock in Rio Academy. Que é o sonhar. Então, toda a história do Rock in Rio é muito envolvente. Existe uma narrativa muito grande. Existe um conceito muito grande por trás do festival. que envolve as pessoas e elas sentem vontade, não só de participar, obviamente, do festival, mas de, inclusive, ter histórias dentro do festival. É quase que é construir a nossa história junto com aquela marca. Então, é muito natural a gente ver grupos de amigos participando, né? Uma pessoa vai e quer levar a outra, envolve a outra. Então, não é só pela música. Afinal, existem vários shows. Mas é pela oportunidade de fazer parte de algo que é muito maior. E para as pessoas querem fazer parte de algo que é muito maior, precisa ter uma história por trás. E é isso o Rock in Rio conta muito bem. Só que aqui a gente não está falando só de marketing, né? Só de divulgação, só de construir uma boa comunicação. De fato, a gente está falando em algo que a Letícia trouxe, que são os valores. Então, isso faz parte da proposta do festival. É uma empresa. Existem CEOs por trás que estão pensando em tudo isso. Existe negócio, né? Existe lucratividade, retorno financeiro. Então, é importante a gente também não romantizar todo o processo. Porque, obviamente, a experiência do cliente e toda essa história, ela precisa ser muito bem contada. Mas por trás é uma grande empresa, né? Que pensa em todos esses detalhes e constrói muito bem, né? Esse contato com o público e essa conexão com o público. Então, eles pregam bastante isso também. Não precisa somente quem é fã de rock participar e viver uma experiência encantadora, uma experiência envolvente com o festival. E agora, Rafa, você falando, me vem uma frase que talvez responde um pouquinho também a pergunta que a B fez. Que é o seguinte, a memória dos fatos é menor do que a memória das emoções. Então, às vezes, acontece alguma coisa, você não sabe quem estava lá cantando, o que fez, mas a emoção que você sentiu, você vai lembrar pra sempre. E aí, quando a gente fala de experiência do cliente, é exatamente isso. Causar sensações, causar emoções. E é isso que o Rock in Rio trabalha pra proporcionar pra quem participa. E, inclusive, na apresentação do CEO, eu lembro que ele trouxe alguns caminhos pra experiência do cliente. Um deles é ter uma jornada fluida e personalizada. O segundo era gerar sensações. Então, aí, nas sensações, a gente tá falando de iluminação técnica, temperatura, eles pensam em tudo. E o terceiro é o que a gente chama ali de efeito uau, né? Que é trazer uma surpresa. Então, sempre que você vai lá, eles querem entregar mais do que você tá esperando. E, consequentemente, é o que você passa pro outro. É a reputação que o Rock in Rio deixa, gerando o buzz em quem participa, né? Você vai contar pro teu amigo, igual a gente tá contando aqui pra quem tá nos escutando. E, com certeza, eu acho que quem tá nos escutando vai ter vontade de ir pro Rock in Rio ano que vem. Porque é isso que ele gera em quem participa. E uma coisa que a gente também não pode deixar de citar é que tem uma história. Então, começou lá em 85, né? Em 1985. E, a cada ano, foi se construindo essa história. Então, é igual na Fórmula 1, né? Quando a gente olha a agilidade hoje com que os técnicos trocam um pneu, fazem lá o pit stop. Então, isso foi uma consequência de uma série de evoluções, uma série de inovações até chegar no estágio que a Fórmula 1 tem hoje. E o Rock in Rio é da mesma forma. Lá em 85, tem até um símbolo, né? De um grande sapato que fica. Eles colocam até um sapato grande mesmo no festival pra representar um all-star. Que, no primeiro ano, as pessoas estavam na lama. Mas isso já foi uma experiência. A pessoa que foi já quis contar pra outra. E eles foram construindo essa história e gerando, aperfeiçoando ano a ano a experiência. Até chegar hoje. Então, no começo, provavelmente, a atração foi pra quem gostava de rock. Rock in Rio. E a valorização do próprio Rio de Janeiro. Então, quando eles foram pra fora do Brasil, com a marca Rock in Rio, foi pra valorizar, inclusive, o Rio de Janeiro. E aí, as pessoas iam por isso. É a cultura do Rio de Janeiro. É viver a experiência do Rio. E também, ao mesmo tempo, essa construção dessa experiência até chegar no patamar de hoje. E hoje, essa história, ela é contada por muitas pessoas que viveram a experiência. E é igual a gente tá aqui. A mídia espontânea que se gera a partir do festival é muito grande. Hoje em dia, é maior do que até o próprio marketing pago, né? Investido. Acho que nem sei se eles conseguem mensurar hoje todo o marketing espontâneo gerado a partir do festival. Mas, nossa, gostei demais da frase que a Lê trouxe, porque é difícil até a gente explicar a emoção, o sentimento que a gente tem quando tá lá dentro. É sentar num gramado que eles fazem artificial pra descansar e conversar do lado com uma pessoa de outro país, uma pessoa do outro lado do país. Então, e todo mundo a partir da experiência e contando sobre o show que você acabou de assistir. Então, é um clima, é uma sensação, assim, que só precisa viver, né? Claro que aqui a gente tá tentando explicar, tentando não. Estamos explicando o como que tudo isso é pensado de uma forma intencional. Nada, claro que tem coisas espontâneas que se acontecem e depois se percebe e no ano seguinte se valoriza isso. Mas, existe sim, quando você vai, ele participa e sente tudo aquilo e conhecer, né? Pelo Academy, as intenções por trás, a estratégia facilita muito também pra quem assiste poder se inspirar e também construir a sua história. E sabendo que talvez não é na primeira vez que você vai fazer algo que você vai gerar essa sensação. Mas, você vai escutando o cliente, você vai aperfeiçoando. E eles têm uma estratégia que eu achei bem interessante também, que eles falaram que, claro, que eles aplicam pesquisas. Mas, a gente também sabe que a gente mente ao responder as pesquisas, né? A gente responde muito o que a gente idealiza que deveríamos sentir e não necessariamente o que sentimos. Mas, eles têm pessoas dentro do festival observando e trazendo o tempo inteiro pros bastidores o que eles escutaram. E não só ali no presencial, mas o digital hoje proporciona isso. O que as pessoas estão postando nas mídias, compartilhando, os comentários. E eles usam muito isso pra tomar decisões. Ivânia, bem interessante isso que você traz, porque também não é nada do dia pra noite, né? Então, é uma história muito consistente. Que começou em 1985. Exatamente, né? Estamos em 2022 contando essa história aqui hoje. E isso é importante também a gente compartilhar com os nossos clientes Sebrae, porque também não é uma única ação. Não é uma única iniciativa, né? Que vai, obviamente, gerar esse valor tão grande da marca. É uma sequência de iniciativas do dia a dia. Então, como eu disse, é o cuidado, muitas vezes, com o café. É o cuidado com um cliente que tem um perfil específico, né? Que vai servir uma comida que tenha cuidado com quem é intolerante à lactose. Com os aniversariantes do dia. Então, é também olhar. Acho que a grande primeira dica aqui que a gente poderia dar pras nossas empresas. É olhar pra essência de cada um. O que, qual que é a proposta de diferencial de cada um. Aquilo que faz com que o cliente queira comprar de você e não do outro, né? E, a partir disso, buscar dar foco pra isso, pra esses pequenos momentos de interação. Seja no digital, com um atendimento rápido, simpático, cuidando com um atendimento proativo, né? Seja, obviamente, no presencial, no pós. Então, existem várias oportunidades que nós temos hoje, né? Sob o nosso controle. Que não precisa esperar, né? Ser uma grande empresa ou ter grandes investimentos financeiros. Porque também é importante dizer que a experiência do cliente não significa um alto investimento. Mas sim, muitas vezes, é adequar processos. E a gente vê isso muito claramente, né? O cuidado que eles têm em um olhar para o processo. O processo do atendimento, do show, do Rock in Rio, enfim, de todo. Essa jornada que os nossos clientes vivem. E aí, um outro ponto de destaque que a gente ouviu muito. É o envolvimento das pessoas. Seja os colaboradores do Rock in Rio, seja os fornecedores, os parceiros, né? E o quanto que eles buscam se inspirar também em outras marcas. Em outras grandes marcas que investem e possuem métodos que possam ajudar a implantar uma experiência do cliente. Então, o próprio Rock in Rio falou muito da inspiração na metodologia da Disney. Então, quais são outras empresas que as nossas empresas hoje aqui do Brasil podem se inspirar? Não precisa ser uma grande marca. Mas aquele outro negócio, uma vivência diferenciada que a gente vive no dia a dia. Quando a gente gostou, talvez, do cafezinho. Quando a gente foi fisicamente no estabelecimento, nós gostamos do cheiro, gostamos da luz. É aquela sensação assim, nossa, aqui tem algo diferente. Busque conversar com esse empresário. Entenda o que é esse diferente. O que está por trás? Como é que foi que ele pensou, né? Qual que é o reflexo disso no dia a dia? Que é o que a gente fala muito de gerar conexão. Sim. De gerar, muitas vezes, essa oportunidade de interagir com outros empresários e de aprender com quem também já está fazendo muito bem, né? Hoje no Brasil. E dentro do nosso contexto da micro e pequena empresa. E, Rafa, você trouxe um ponto que é tão interessante. Porque, assim, sonhar, que a gente está falando aqui, a gente pode sonhar e se inspirar nos melhores do mundo. Mesmo que o negócio é pequeno. Assim, se a gente for pensar, por exemplo, numa proporção do Sebrae para a Disney. São proporções diferentes, inclusive negócios completamente diferentes. Mas nós vamos buscar na Disney o como implantar a experiência do cliente. Então, hoje o Sebrae, assim como o próprio Rock in Rio, se inspirou no modelo da Disney para criar a sua experiência, né? O seu modelo de experiência ao cliente. E tem... Agora eu vou trazer um pouquinho de teoria, porque eu também tive a baita oportunidade de conhecer os bastidores da Disney. E estudar um pouco da teoria que eles implantam. E tem três pontos que são muito estratégicos para gerar experiência para o cliente. E que a gente percebe claramente no Rock in Rio também. Que são as pessoas. Então, como que as pessoas vão transmitir os valores que a empresa seleciona. Então, o que que as pessoas... Claro que daí tem um cruzamento que eu já vou falar. Mas assim, são as pessoas. É chave para gerar experiência. O outro ponto estratégico é o cenário. Então, as pessoas precisam se identificar com o local. Cenário... Disney usa cenário porque usa muito palco, né? Mas qualquer negócio. O próprio Sebrae. Quando a gente fala de cenário, a gente está falando do local de atendimento. Do ambiente. Do ambiente, da estrutura física, né? E o terceiro ponto, que é os processos. Então, eu fiquei imaginando, depois que eu entendi isso, né? Qualquer empresa que eu vou. Eu vou jantar num restaurante. Se eu saio de lá, assim, impressionada. Nossa, esse lugar eu quero voltar. Com certeza foi porque as pessoas me atenderam super bem. Porque o processo fluiu. Então, não atrasou. Não teve ruídos, não teve problemas nesse processo de servir, de atender, de chegar à comida, né? Enfim. E, por fim, o local era agradável. Agora, como que você personaliza essa experiência para cada negócio? É aí que está o segredo. É aí que tem a diferença da Disney para o Sebrae, para o Rock in Rio e para qualquer negócio que está escutando a gente. É você colocar as suas características, o que você, a sua empresa define como chave, como diferencial do seu negócio. Então, para tangibilizar. A Disney, ela coloca, ela cruza as pessoas do processo local em uma matriz que eles colocam, em primeiro lugar, a segurança do cliente deles. Então, jamais um brinquedo da Disney vai rodar, eles vão colocar em funcionamento se ele tiver qualquer problema. Eu conheci os bastidores de um teatro de robôs na Disney e que 50 pessoas faziam a checagem antes de ligar o brinquedo. E é interessante que quem ia lá e apertava o botão final para ligar era o estagiário. Agora, ele tinha passado por engenheiros, por maquiadores e um nível de detalhe, né? Esse é o diferencial da estratégia da Disney, é o foco nos detalhes. E a gente percebeu muito isso no Rock in Rio. Eles cuidam com os detalhes. Então, assim, mas é uma checagem enorme. Mas a segurança, eles colocaram como a chave número um. Depois, é o show. Então, tudo que eles fazem é show. A Disney é reconhecida por grandes filas. Só que quando você está na fila, está acontecendo um show paralelo. Chega um cast member, eles não chamam de funcionário, chamam de cast member. Fazendo um desenho no chão, brincando com uma criança. Então, acaba se tornando uma diversão e você não vê o tempo passar. Então, esses são os dois, mas tem mais, né? Inclusive, diversidade foi uma inclusão. Não é diversidade, eles colocaram inclusão. Agora, recentemente, como um dos pilares também. Mas o Sebrae, a gente coloca os nossos valores. Que são paixão, compromisso, inovação, coerência, excelência. Então, o que a gente quer transmitir através das pessoas, do processo e do local, no Sebrae, é a nossa paixão. É o nosso compromisso com o cliente. É inovação. E o Rock in Rio, da mesma forma. A gente percebe que eles trazem muitos valores dele, né? É muito pautado no sonhar e fazer acontecer. Mas na criatividade também. Eles gostam também dessa parte de inovação. Mas você percebe que as pessoas estão treinadas a partir disso. Os processos estão também super preparados a partir disso. E o local, por si só, já é uma baita experiência, né? E tem uma diversidade, assim, de atrações que também, Bi, correspondem a essa questão que você falou. Por que as pessoas vão lá não só pelo rock? Gente, olha que coisa incrível. Uma tirolesa que passa em frente ao palco principal enquanto o show está acontecendo. Dá vontade de viver mesmo. E aí eu queria só complementar o que a Vânia trouxe. Que realmente, né? Pra sonhar não tem limites. Vamos se inspirar nos melhores, nos maiores no Rock in Rio, na Disney. E o fazer acontecer, não necessariamente você precisa fazer sozinho, né? Uma das estratégias do Rock in Rio são as parcerias. É o que a gente chama de co-branding, né? Essa colaboração entre marcas. Então você que tem um pequeno negócio, você também pode procurar parcerias que vão te ajudar a fazer o seu negócio crescer e oferecer a melhor experiência pro teu cliente. No Rock in Rio, essa parceria entre marcas é muito colaborativa. Então eles permitem que as marcas criem junto. Vamos criar uma tirolesa? Vamos criar uma roda gigante pro Itaú, a Heineken. Enfim, tem várias grandes marcas ajudando a fazer essa experiência incrível acontecer. Então o pequeno negócio também pode fazer o mesmo. E aí o que une essas marcas, né, Letícia? É o que eles têm em comum, que são os valores. Sustentabilidade, por exemplo, proteção ao meio ambiente é algo comum a todas essas marcas. Então todas essas que a Letícia citou, mais a Suzano, por exemplo, que é uma grande parceira deles, eles se reúnem a partir desse tema que eles acreditam muito, em todas as marcas acreditam, e colocam, incluem isso no festival. Inclusive eles falaram, né, nesse co-branding, eles constroem em conjunto. Então você não precisa pensar sozinho. Você pode levar uma ideia, perceber outras empresas do seu porte, diferentes, enfim, que também estejam focados no mesmo propósito e construir algo em conjunto, né, a favor da sociedade. Hoje também não tem mais como ficar fora disso. O próprio Rockingville a gente vê defender muito a questão da sociedade. O Rio de Janeiro inteiro é preparado para receber o Rio, e isso tem impactos muito sociais, muito positivos. Isso, né, movimenta a cidade, muito a questão do turismo também. Eles envolvem, inclusive, os próprios clientes, né, os próprios participantes do Rockingville. Então isso também é um grande aprendizado, porque também, como eu disse, não é a receita do bolo, né, não é uma receita mágica que o empresário que está nos ouvindo, né, o candidato ao empresário, quem está pensando em abrir uma empresa, vai ter uma ideia e vai pensar numa experiência como um conjunto. É importante entender também o que o público está querendo, qual que é a expectativa deles. E eles fazem essa leitura, obviamente, não é com uma única pesquisa pontual, mas é uma sequência de observações. Então eles até falaram que os clientes, eles dão sinais, e eles buscam observar esses sinais. Então, por isso que a Vânia citou que eles têm um time que buscam analisar esses dados, essas informações, e é olho nu, muitas vezes, né, e não precisa ter grande, uma grande pesquisa estruturada, um grande time. Se tiver, é óbvio que é, é sempre muito bom, mas é observar, por exemplo, quantas vezes que o cliente passa na frente da sua loja, ele para e ele não entra. Ou quando ele entra, tem algum local específico que ele costuma ficar e ele para. Enfim, são, é observar mesmo o comportamento real e presencial dos clientes, e eles fazem isso muito bem. E aí, na prática, ajuda muitas vezes a identificar quando precisa de reposição de produtos, porque estão comprando muito energético em determinada região, então eles acionam, né, os fornecedores para que esse produto não falte para o cliente, e assim por diante. E é claro que durante toda a jornada, eles estimulam muitas interações pelo digital, né, então a gente não pode deixar de não falar sobre isso. E tinha um aplicativo, alguma coisa assim, do evento? Tinha um aplicativo que eles estimulavam o uso desde o antes do evento, pré-evento, né, para que lá tinha programação, enfim, a Vânia pode até contar um pouco mais das experiências pensadas também para o aplicativo, mas é claro que as redes sociais. Então, eles estimulam que os próprios participantes produzam conteúdo, coloquem vídeos, marquem um rock em rio. Hashtag. Hashtag. E eles compartilham, e eles fazem questão, obviamente, que o próprio cliente produz esse conteúdo, né, é um marketing gratuito e orgânico, e eles valorizam aquele que está valorizando a marca também, né. Então, se o cliente se dispôs a comprar o ingresso, a participar dessa experiência, eles criam o que a gente está, né, inclusive falando aqui hoje numa comunidade. Então, nós temos a nossa comunidade Sebrae, e também existe uma comunidade Rock in Rio. Então, eles estimulam muito que os clientes de hoje, que viveram essa experiência incrível, compartilhem esse conteúdo no digital. Legal. Vânia, conta para a gente como é que foi a experiência no festival, assistindo aos shows. Conta um pouquinho para a gente. A Letícia me ajuda, ela também estava lá. Eu quero começar contando assim, desde a minha experiência, quando eu saí da hospedagem onde eu estava, eu fiquei em Copacabana, que é longe, é bem longe, assim. E eu estava um pouco apreensiva, né, assim, ah, primeira vez lá, tal. Mas, como eu disse, assim, antes, a cidade inteira estava preparada. Então, aqui eu vou começar a misturar um pouco da minha experiência, o sentimento, mas com os processos que eu vi. Então, quando eu entrei no metrô, foi interessante, porque tinha ônibus, né, Letícia? Eu acho que você chegou também a comprar, né, o ingresso do ônibus, depois você pode contar isso para a gente também. Mas, entrei no metrô, e aí, quando eu entrei no metrô, já tinha Rock in Rio, Rock in Rio. Tipo, já tinha as pessoas apontando para onde tinha que ir. Aí, você entra no metrô, já fica muito claro qual é o ponto que você tem que descer. E quando você desce, eu não tinha comprado antes, mas tem um ônibus que ele vai por uma via rápida, e também tudo direcionado. Se você já comprou antes, é por uma fila, e se você não comprou, se você vai comprar na hora, é por uma outra fila. Aí, eles colocam uma pulseira em você, daquele ônibus, então, você sai do metrô, compra o ingresso para o ônibus, rápida, via rápida, e já cai dentro do ônibus. E é um atrás do outro. A gente não espera nem cinco minutos, é muito rápido. E aí, eles colocam uma pulseira em você, que para você sair, isso já te dá direito a entrar no ônibus. Então, o processo pensado para fluir. Então, filas já separadas de quem já tem e quem não tem, para não misturar, mas o ônibus é o mesmo, você vai entrando e vai, e para voltar, você já tem aquela pulseira para não gerar gargalo, né? E aí, quando você vai, os ônibus param, aí você tem que atravessar um pontilhão, pelo lado que eu fui, mas tem milhares de entradas, né? E também muito fluido. Aí já tem pessoas checando, tal, e aí eu quero contar um problema que nós tivemos, e como eles resolveram esse problema. Porque isso faz parte de processos, de problemas, né? Eles estavam preparados para resolver isso também. Minha cunhada, eu fui com várias pessoas da minha família, e minha cunhada tinha esquecido o celular. E aí, o ingresso, como acho que foi a Rafa que contou, ele é todo digital. E se você não tem o seu celular, você não tem o ingresso. Simples assim. E aí, eu falei, gente, mas não é possível, eu tinha ido no Academy, eu falei, não é possível que eles não vão conseguir resolver o problema. Porque você, eles cadastraram pelos dados dela no aplicativo, então eles devem ter isso registrado em algum lugar. Eu falei, vamos lá, eu estou confiando na experiência do Rock in Rio, vamos lá. Minha cunhada queria voltar, queria pegar um táxi para voltar embora, tal. Eu falei, imagina, a gente já está aqui quase chegando, né? E aí, deu certo realmente. A primeira pessoa que eu perguntei, que estava sinalizada, eu falei, ó, aconteceu isso. Ele falou assim, segue por uma fila diferente, já colocou a gente direcionando mais para a direita, mais para a direita, até que a gente chegou no SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente. E ali, de fato, eles perguntaram o CPF dela, os dados dela, já caiu, imprimiram o ingresso na hora, em menos de um minuto, colocaram ela numa fila diferente, ela entrou até mais rápido do que o restante do pessoal. Eu acabei indo com ela, porque para dar suporte, eles precisassem achar no e-mail, alguma coisa. E aí, a gente entrou mais rápido do que todo mundo. Então, assim, óbvio que eles pensaram, né? Mesmo tudo sendo digital, você esqueceu, perdeu, foi roubado, enfim. Você chega lá, e você consegue entrar da mesma forma. Então, isso... Um processo, né, Vânia? Um processo pensado para evitar que o cliente tenha um atrito, um desagrado, um desconforto em uma situação como essa. E com tanta gente participando, é normal que esse tipo de coisa aconteça, né? Exatamente. E aí, assim, você chega no festival, primeiro que já tem o clima da música, já está tocando de longe, se você já começa a escutar, inúmeros espaços instagramáveis. Todo mundo quer tirar foto e postar com a hashtag. Então, isso você já começa um estímulo, né, de uma forma intencional com relação à produção de conteúdos e fotos e tudo isso na internet. E aí você, né, enfim, é muita gente. Aí você fica apreensivo, ah, preciso ir ao banheiro, por exemplo. E o banheiro é uma baita experiência. Eu ficava com vontade no banheiro só para ver, será que vai funcionar de novo e tal? Mas é interessante, porque eles organizaram os banheiros com muitos banheiros e com muitas... Como posso dizer? Eles organizaram, assim, em corredores. vários banheiros em corredores. E tinha... Você passava por uma catraca, isso já ia equilibrando o número de pessoas que entravam, né, para o lado de dentro do banheiro. Eles já iam organizando as pessoas dentro do banheiro nessas filas, pequenas filas, né, dentro já do banheiro. E ficava sempre uma luz sinalizando os corredores que tinham vaga, que tinham cabines vazias. E quando você entrava no corredor também, banheiros ocupados em vermelho, livres, verde. Então era muito rápido o processo. E aí eu achei uma sacada para nós mulheres que eu achei, assim, interessante eles pensarem nisso. Mulher perde muito tempo no espelho. Então não tinha espelho no banheiro, porque senão ia gerar gargalo. E eles criaram um processo que você usava o banheiro, daí você lavava a sua mão e onde você lavava a mão só tinha água e sabonete. Não tinha como secar. Primeira vez que eu fui, eu falei, gente, não tem papel. Não, não é que não tem. É um outro lugar. Você lava a mão com o sabonete e você vai para um outro estágio só para secar a mão. Então é muito rápido. Você usa o banheiro, lava a mão e seca em outro lugar e sai. Então esse processo flui super bem. E as filas, assim, às vezes você olha o tamanho, meu Deus, vou ficar 40 minutos aqui. Em, sei lá, cinco minutos você já conseguiu ir. É muito rápido. Que legal. E aí, só compartilhando, né, que quando a Vânia traz essas facilidades e detalhes que foram pensados para melhorar a experiência, parece fácil, né? Mas, na verdade, como fazer isso? Como que eles sabiam que colocar o espelho para fora ou como que eles mapearam o processo se alguém esquecesse o celular? Provavelmente, e existe já uma metodologia já bem conhecida, que é o mapeamento da jornada do cliente. onde você coloca todos os pontos de contato que o teu cliente vai passar e aí você começa a pensar ponto a ponto como que eu posso fazer para melhorar a experiência do meu cliente no momento de comprar o ingresso. Como que eu posso fazer para melhorar a experiência do meu cliente na hora que ele entrar no banheiro? E isso para facilitar, né, você empreendedor que está nos escutando, uma sugestão, né, uma dica que eu dou é separar algo simples, né, em macro processos que seria a pré-venda, né, ou o pré-evento, o que que acontece no pré-evento, por onde o cliente passa, no dia do evento ou no dia da compra, né, se você tiver um estabelecimento, o que que acontece, como que é a forma de pagamento, existe o banheiro, existe o clima, a temperatura do ambiente se você tiver uma loja, mapeia todo o processo e ponto que o teu cliente passa. E aí tem o pós, né, o pós-evento ou o pós-compra. Como fazer para continuar um relacionamento com o teu cliente que começou lá atrás e fazer com que ele retorne, né, com que ele faça uma compra recorrente ou uma presença recorrente. O Rock in Rio, por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver, mas eles disponibilizaram depois do Rock in Rio uma pulseira para quem foi para você ficar com a marca e guardar o Rock in Rio. Além de todos os e-mails e quem acompanha o Instagram, eles continuaram uma conversa no digital para não perder aquele calor do momento, né. Então, é muito importante para que consiga cumprir os detalhes, você mapear todos os pontos de contato. E veja que até agora a gente nem falou de show, né. Você me perguntou como foi o festival, eu falei do metrô, eu falei do banheiro. E aí, assim, né, claro que os palcos, tem vários palcos e cada um proporciona uma experiência diferente. E algo que me chamou muito a atenção, que eu falei que o Rock in Rio, ele valoriza a cultura local, eles criaram nos últimos, acho que foi nos últimos anos, né, o palco favela, que eles só colocam artistas, né, músicos da favela. Então, é uma valorização local. E é uma baita experiência, você lá, é um estilo diferente de música. E depois também tem o palco eletrônico. Então, não é só Rock, de novo, né, quem gosta de música eletrônica, tem um palco específico para isso. Agora, e aí, obviamente, tem os dois principais palcos, né, que é o palco Mundo e o Sunset, que aí são os shows maiores, eles ficam próximos, enfim. Mas, olha, veja um palco que eu adorei, assim, que me chamou muita atenção. É onde cantores brasileiros cantam outras músicas que não são as próprias. Então, por exemplo, o Dinho Ouro Preto cantando House Sessions. E aí, é uma experiência única do festival. Você nunca vai ver, nunca mais vai ver em outro lugar o Dinho Ouro Preto cantando outro estilo, outras músicas que ele gosta, né, mas que não são próprias. Então, é uma experiência única. Isso que as empresas também podem pensar. O que o cliente só vai viver dentro da minha empresa? E não precisa ser algo caro, algo extraordinário, mas pode ser um detalhe que não vai encontrar em outro lugar, porque é só ali que tem. É daquele jeito que tem. E aí, você também vive as experiências dos parceiros, né? Tem vários outros... Eu não sei nem como que é o nome, porque não é stand, né? Stand é muito tradicional para o que eles fazem, mas são espaços dos parceiros, né? Que você vive experiências. Eu me lembro do TikTok, que você tem vontade de ir lá. Pode ser até uma casa, né? Porque é uma cidade do rock. Pode ser. E aí, tinha lá a lojinha, as casas, enfim. Exatamente. E aí, Bianca, por último, e não menos importante, a energia do show, de você estar no meio de todo mundo cantando aquela música. Mas eu fui assistir vários shows que eu nunca tinha visto e me encantei. E outros que eu estava numa baita expectativa que me frustraram também, né? Mas a grande experiência de você estar no meio e todo mundo curtindo e cantando e pulando junto, isso também é indescritível. A gente só está falando de coisa boa, né? No Rock in Rio. Vocês chegaram a passar por alguma situação negativa, algo que não funcionou direito, algo que não foi positivo? Talvez a Rafa possa contar um pouquinho do Academy, né, Rafa? Vamos, vamos falar. Que tiveram algumas coisinhas, sim. Bom, eu, então, tive a oportunidade de participar do Rock in Rio Academy, né? Não estive no festival, mas o Rock in Rio Academy aconteceu durante o festival. Então, foram em dias que não houveram shows, mas foi um dia, na verdade, inteiro onde a gente teve imerso lá, acho que umas quase mil pessoas participando, conhecendo esses bastidores, né? Tendo a oportunidade de entender o que está por trás do show. E aí, o único detalhe, assim, o ponto que não atendeu as nossas expectativas, porque no meu caso, especificamente, que eu sabia que não permaneceria para o festival, eu gostaria de conhecer, na prática, durante o curso, o que é o Rock in Rio e viver essa experiência do início ao fim. E ficou claro que, para o curso em si, não houve um pensar tão grande, assim, com relação à experiência dos participantes. Então, toda essa percepção, né, positiva, enfim, toda essa experiência muito boa que a Vânia e a Letícia vivenciaram, foi durante o show. Para os participantes que estavam ali buscando entender o que estava por trás mesmo de toda essa estratégia, não houve tantos detalhes pensados, né? Então, um exemplo prático aqui. Não teve um cuidado com as filas da alimentação, não teve um cuidado tão grande com os banheiros, enfim, são pequenos detalhes, mas como a gente está falando... Carregador de celular, né? Não tinha tomada, não é nem carregador, não tinha tomada para carregar o celular. Exatamente. E olha que nós estávamos, né, obviamente, ali o dia inteiro no curso, tirando muitas fotos, fazendo muito registro. O celular era uma ferramenta de... Importante. Importantíssimo. E aí, por vários momentos, as pessoas iam atrás do palco, das cortinas, iam ver os bastidores, o que não é recomendável para conseguir encontrar uma tomada e conseguir recarregar o celular para usar, inclusive, o aplicativo que também já foi estimulado ali dentro do Rock in Rio Academy. Então, é óbvio, né, que todo o time, toda a equipe estava muito dedicada para o festival, que é o negócio principal, que é o foco principal ali do Rock in Rio, mas existe também esse cuidado, né? Se atrai pessoas para um produto, para uma experiência específica, também, a experiência precisa ser pensada em todo esse momento. Então, o aprendizado para nós, até como o Sebrae, ou até que a gente possa estender para os nossos empreendedores, é isso. A experiência, como eu disse, ela tem que ser o todo. Então, tudo que a gente for pensar em fazer para o nosso cliente, seja um produto, seja um atendimento, seja um evento, enfim, a experiência, ela tem que estar contida. ela não é só para a equipe de vendas, que tem um contato direto com o cliente, ou para a equipe do atendimento, que tem um contato direto com o cliente. Tem que ser para todo mundo, até quem fica no bastidor, até quem, muitas vezes, não tem esse contato direto, enfim, em tudo que for pensado. Porque é esse conjunto de detalhes que forma a história de toda a empresa, que gera a memória, né, que a Letícia trouxe de toda a empresa. E aí, a memória, ela vai existir, seja positiva, ou seja negativa, né, então que seja positiva, por isso da importância de cuidar, né, de todos esses pontos. Você viveu, Letícia, no festival, alguma coisa, assim, que tenha te incomodado? Não, eu estava tentando pensar aqui, foi mais no Academy mesmo, no festival. Não é muvuca? É, muita. E é deliciosa, muito bom. As pessoas não ficam apertadas, não sei. Olha... Como que é essa experiência, assim? Os shows maiores, nos palcos maiores, isso acontece, mas você sabe o que eu achava que era mais? Eu acho que as pessoas se respeitam muito, assim, não era aquela muvuca sufocante, assim, que incomodava, cada um respeitava o seu espaço, tanto é que, por várias vezes, eu estava com várias pessoas, né, da minha família, e até com uma sobrinha de 15 anos, ah, isso é uma outra coisa interessante que eu vou contar, mas assim, a gente estava junto, e era comum, por estarmos em, né, muitas pessoas ali, um ou outro acabar se perdendo em algum momento, e a gente combinou sempre de se encontrar no mesmo lugar, mas a gente se deslocava, ia para outro lugar, voltava, claro, passando por muitas pessoas, com cuidado e tal, mas era possível voltar, então, assim, é uma muvuca, é muita gente, mas não é algo, eu achei que seria... Organizado. É uma muvuca organizada. É organizada. É. E, assim, só uma questão interessante, a minha sobrinha é menor de idade, e aí, isso é uma outra coisa interessante, assim, eles cadastram os menores de idade, colocaram uma pulseira nela, com um número, cadastraram os nossos três telefones, meu, do meu irmão e da minha cunhada, então, ela se sentiu segura, ela de 15 anos, às vezes, ia lá para o meio do palco, no meio da muvuca sozinha, e depois voltava para o lugar combinado, assim, então, foi bem interessante, e olha que experiência, né, minha primeira vez também no festival, e a minha sobrinha, que tem menos da metade da minha idade, junto comigo, então, a família inteira estava lá, foi bem legal, porque isso é bacana, dá para ir à família inteira, não é algo que é só para um público ou outro, né, a gente percebe que tem dias que vão pessoas de uma certa característica, uma tribo, talvez, assim, que se assemelha mais, isso, sim, diz muito do show principal, dos shows principais que terão no dia, mas, todo mundo pode ir viver a experiência junto, é bem bacana. E, assim, eu vou levantar uma hipótese, que provavelmente, sim, vocês devem ter vivido coisas não tão legais, mas o positivo é tão grande, que é o que marca, que é o que fica, né, É verdade. Então, isso também é muito bacana, assim, isso não significa que nós não vamos errar durante o processo, não significa que os nossos empreendedores não vão errar em algum, em alguma etapa, com certeza vai acontecer, mas é importante que o positivo seja tão bom, que o negativo é irrelevante, né, e claro, né, o Rock in Rio, ele já fez quantos festivais? Eles já aprenderam muito com todos os erros, já foram consertando, então hoje com certeza deve ser mínimo, né, mas provavelmente a memória, né, a emoção que a Letícia falou, de estar envolvida emocionalmente, sempre traz muito mais para a memória positiva, e no Rock in Rio Academy nós estávamos lá muito mais para o racional, para aprender, para buscar, né, então naturalmente vem o olhar também um pouco mais de crítico, de expectativa, são momentos diferentes, e isso vale muito a pena também os nossos empreendedores, entenderem assim, qual que é o momento de compra do seu cliente, como que ele está emocionalmente, normalmente ele está, né, no momento de entusiasmo, de expectativa, um momento ruim, talvez ele esteja comprando um produto, né, para resolver uma situação que não é tão agradável, e isso diz muito também sobre qual experiência gerar para ter essa conexão emocional. É identificar caminhos para gerar essa conexão, né, e às vezes são as pequenas coisas, a gente está falando muito aqui de experiência, e o que está ficando muito evidente, na verdade já era, né, mas você que está nos assistindo, foque em pequenas ações, foque em, foco nos detalhes, porque é aí que você ganha o cliente, eu achei extremamente interessante isso, Rafa, eu já passei por situações onde minha experiência como um todo estava sendo boa, e aconteceu alguma coisa negativa que não foi tão legal, mas a experiência como um todo estava sendo tão legal que de fato ficou irrelevante aquilo ali. Por exemplo, você está, a gente como cliente, a gente está num estabelecimento, estamos sendo atendidos, a gente está olhando algum produto ali que nos interessa, e aí acontece alguma coisa com o cartão, falha alguma coisa, porém o atendimento, ele foi tão incrível, né, o sorriso no rosto do atendente, o cuidado, a gente se sentir acolhido, né, nesses momentos em que a gente está em contato com outras empresas, quando a gente está fazendo alguma compra, ela é muito importante. Então, foque nos detalhes, experiência do cliente, a gente não está falando de super ações, super ações. São coisas pequenas que podem ser implementadas ali no dia a dia, como um bilhetinho, uma balinha, enfim, são pequenas coisas, né, que a gente pode fazer para complementar esse momento. E Bi, a Vânia nos ensinou um ponto importante quando ela voltou da imersão para a Disney, que é assim, quando os processos falharem e o local também falhar, são as pessoas que vão fazer a diferença. Então, isso que você traz é muito real, né, muitas vezes a gente pode ir num restaurante e não gostar muito da demora do atendimento, mas a forma como você está recebendo a informação, as pessoas estão cuidando de você, entendendo que pode ter tido uma falha de processo, mas ter um sorriso no rosto, buscar recompensar de outra forma, faz toda a diferença, né. Então, as pessoas, elas não é unicamente o que gera experiência, precisa ter processos muito bem pensados e o local preparado para isso, mas é o ponto que faz todo o diferencial, né, no final das contas. E isso envolve muito também separação do que a gente fala e de bastidor do palco. Então, o que é bastidor, o cliente não pode enxergar. Então, é comum, né, eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de vivenciar algo parecido, de chegar numa empresa e falar assim, ai, mas o meu sistema não está funcionando. Você não fala isso para o cliente. Você vê que o sistema está fora do ar, mas você resolve o problema do cliente. É aí que entram as pessoas fazendo a diferença. Porque o sistema vai falhar, vai ter um dia que, né, vai travar, é normal, gente. Agora, não dá para passar isso, né, essa experiência ruim para o cliente. Você tem que segurar os bastidores, resolver nos bastidores e a hora que está na frente do cliente, que é o palco principal, não dá para ele perceber que tem alguma coisa errada. Até porque o cliente não tem nada a ver com os processos, né. Uma coisa que me veio, eles falaram algo sobre o processo de criação, de criatividade, a inovação, porque eu imagino que a cada ano de festival, eles devam trazer atrações, coisas diferentes. Eles trouxeram algo de como que é esse processo criativo? E isso é bem, bem desafiador, né, porque nós sempre falamos, inclusive, que o paladar do cliente não retrocede. Então, a partir do momento que você tem uma experiência muito boa, né, você aumenta o nível ali da sua régua, de fato, sempre tem que, é uma cultura muito grande, todo mundo sempre tem que estar pensando em surpreender, né, em fazer mais e melhor para o cliente. E eles contaram um pouco para nós do processo de criação, né, que, de fato, eles estimulam que as pessoas saiam fora da casinha. Da casinha. É, que criam, e as pessoas, é os colaboradores, são os fornecedores, e, obviamente, também os patrocinadores, que são os parceiros, que estão envolvidos em toda a criação desde o começo. Então, nessa oportunidade que a gente teve de conversar com uma das diretoras ali, de camarim, enfim, uma diretora artística, ela primeiro nos contou, assim, que o, existe um visionário que está por trás, né, que é o grande empreendedor do Rock in Rio, então, ele já tem muito na cabeça dele o que ele quer. Então, está vivendo o Rock in Rio hoje, ele já sabe qual que é a proposta que ele gostaria para o ano que vem. Então, ele lança o desafio, né, então, e isso é o nosso empreendedor visionário, o perfil empreendedor, né, que tem o feeling, que ele sente, né, quase que é um sentimento mesmo de como tem que ser. Só que ele lança o desafio e ele envolve todo o time e dá espaço para criar. Isso é muito importante. E eles falaram algumas vezes que o espaço para criar é inovar, é buscar fazer o que ainda não foi feito, é fazer diferente, mais e melhor, só que tendo a consciência de que pode dar errado. Se der certo, todo o time, toda a equipe é responsável por dar certo. Se der errado, todo mundo também, né, assume o erro e busca, enfim, repensar e não fica olhando para isso, não fica remoendo para isso, né. Parece simples, mas não é fácil que no dia a dia a gente, né, se envolve, a gente chateia quando não dá certo. Dentro do nosso contexto, né, dos nossos pequenos empreendedores, muitas vezes isso gera custo, gera desgaste, mas também é importante entender que a inovação ela faz parte desse processo de se diferenciar, né, de entregar valor para o cliente e que não existe muitas vezes uma receita pronta. Então, valorizar, né, as pequenas iniciativas do dia a dia, valorizar a equipe que está envolvida é fundamental, mas é claro que também não é uma, é um planejamento a curto prazo, então eles disseram o quanto que existe uma pesquisa por trás. É claro que tem essa questão do feeling, né, desse empreendedor visionário, mas também não é uma decisão solta, né, é um risco calculado, então a equipe faz muita pesquisa de mercado, se envolve, entendem as principais temáticas, o que vai impactar os clientes, os participantes e buscam cocriar em conjunto com várias mãos, né, dentro desse ambiente possível de erro. E até eles falaram assim, a ideia sempre vai partir de alguém, não tem como ser uma ideia que todo mundo vai dar ao mesmo tempo, mas a partir do momento que essa ideia foi aceita, ela deixa de ser da pessoa, ela passa a ser do time, dando certo ou dando errado é algo que eles compram juntos, e por exemplo, um exemplo prático que mudou do penúltimo festival agora para esse último, que foi essa, o ingresso, todo digital, antes era pulseira, então alguém falou, gente, vamos fazer 100% digital, beleza, daí a tecnologia entrou, fizeram pesquisas, como que isso ia acontecer na prática, poderia não ter dado certo, mas eles gostam de arriscar, assim, eles comentaram que a inovação ela envolve riscos, então eles assumem esses riscos, e é uma baita inovação, eu passei pelo processo ali de baixar e tal, eu não tinha algumas coisas, tive que providenciar, então poderia não ter conseguido baixar o ingresso, mas deu certo, seguindo o passo a passo, eles criaram uma série de explicações, vídeos, passo a passo escrito, enfim, mas é um exemplo prático, que antes era pulseirinha, e depois trocou para 100% digital, você tem que colocar dentro da sua carteira digital do celular, e muita gente nem sabe disso, então é uma baita inovação, super arrojada, e poderia ter dado errado, mas deu certo, agora eles falaram quem foi a pessoa que criou essa ideia, não, alguém surgiu, o time comprou, e algo que deu certo, e todo mundo reconheceu depois. E a criatividade é um dos valores, né, do Rock in Hill, e quando a gente fala de ideia, foi assim que começou o Rock in Hill, era uma ideia do Medina que ninguém acreditava, só ele, e aí ele correu atrás para fazer acontecer, e aí eu tenho aqui nas minhas anotações do Rock in Hill Academy, que eu anotei uma frase dele que ele falou assim, a base do mesmo, a base do mecanismo são as ideias, a ideia é a base para avançar, então você precisa ter uma ideia para poder fazer qualquer coisa depois, né, então, e eu percebi que o Rock in Hill funciona dessa forma, eles valorizam muito as ideias, independente, é o que a gente chama lá de brainstorm, traga as ideias, depois a gente vê como é que faz acontecer. É, é a liberdade, né, para criar, é a gente ter esse ambiente livre, até mesmo porque se não houver esse ambiente propício para a criatividade, ele não vai acontecer, né, a inovação, ela não vai vir. E eles falaram de uma questão que está bem envolvida com essa questão da criatividade, que eles falaram que um negócio cresce a partir da diversidade cognitiva, a gente ouve muito falar do tema diversidade, e eles trouxeram um viés que é a diversidade, mas sobre um viés cognitivo, que é a divergência de ideias, que é o discordar também. Então, quando alguém traz uma nova ideia, o outro tem direito de discordar, de debater, e é a partir desse debate que vai se construindo de fato a proposta que vai ser colocada em prática. Porque às vezes a ideia, dentro de um brainstorm, em primeiro momento parece até um pouco absurda. Ela vem embrionária, né? Isso. Mas aí a outra pessoa fala uma coisa, discorda, daí é verdade, daí você vai construindo quando você vê, meu Deus, era isso, era aqui que a gente tinha que chegar. E por isso que é difícil você falar mesmo que a ideia ela partiu de uma pessoa, porque é um processo de cocriação, alguém tem um insight inicial, mas essa diversidade, esse debate, essas contradições no debate fazem com que se chegue no produto ou na inovação ideal depois. Isso que torna o processo rico. Exatamente. E olha que ponto positivo, né? Porque nós brasileiros temos essa característica em destaque, né? O empreendedor brasileiro ele é muito criativo, né? Quantas coisas nós não fazemos e vemos de empresas que nós atendemos no Sebrae fazendo tanto por pouco. Então é um ponto de destaque e inclusive fica, né, uma dica para os empresários buscarem exercer essa criatividade na prática, porque muitas vezes parece que aquela ideia é meio louca. Não, mas é diferente, nunca vi ninguém fazendo isso, é estranho, será que vai dar certo? Isso pode ser o que vai tornar a sua empresa única, é o que torna autêntico, é a coragem de sonhar e fazer acontecer, porque existe um detalhe que é o fazer acontecer. E quantos empreendedores de sucesso a gente vê eles contando, né, como foi a trajetória, como foi a jornada e eles falando quando eu falei isso daqui para alguém, para minha família, para os meus amigos eu fui chamado de louco. As pessoas não acreditavam que isso poderia dar certo. E o Medina foi também, né? Ele contou para a gente. Ele falou que falou com 70 pessoas, o primeiro show internacional que ele pensou em trazer, de novo, foi chamado de louco, né? Foi para os Estados Unidos, conversou com 70 pessoas e recebeu 70 nãos. Antes de receber o primeiro sim. Então veja que quando a gente fala, né, que o empreendedor precisa ter persistência, é disso que a gente está falando. 70 nãos antes do primeiro sim. Nem o pai dele, né? Colocou fé no negócio, na ideia que ele teve. Aí fez acontecer. E se não fosse ele ter insistido, hoje a gente não teria Rock in Rio, não estaríamos aqui contando essa experiência, né? Que bom que ele persistiu. Exatamente. Gente, já estamos encerrando, estamos caminhando para o final. Foi muito legal ter vocês aqui compartilhando como é que foi essa experiência. Você que está nos assistindo, se você quer ter acesso a mais conteúdos como esse, não deixe de participar da comunidade Sebrae. Lá tem vários conteúdos para você que está começando a empreender, você que tem uma ideia de negócio e para você também que já tem um negócio e quer se aprimorar. E aí vamos deixar, então, cada uma deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, uma dica de ouro, algo que vocês achem que seja relevante o empresário e o empreendedor tenham um olhar pensando na experiência do cliente. Quem quer começar? Posso começar? Eu acho que, assim, uma dica seria para você, empreendedor, dormir e acordar pensando no cliente, pensando nas necessidades que ele tem e como fazer isso acontecer. E passar essa vontade, essa cultura, esse comportamento para os teus funcionários, caso você tenha, para que todo mundo trabalhe na mesma direção. Tenha o cliente sempre no inconsciente. E aí também trago uma frase do Medina que é quando você for tomar uma decisão, tome com o coração, porque dentro do teu coração está o teu cliente, você está pensando, dormindo e acordando, pensando nele. Perfeito. O que falar depois da Letícia, né? Poderíamos encerrar aqui. Já que estamos falando de experiência do cliente, eu vou trazer algo um pouquinho mais pragmático, assim, mas a dica seria para você construir a estratégia de experiência, né? E que isso seja, de fato, a estratégia da sua empresa gerar uma boa experiência para o cliente, que você pense nas pessoas, nos processos e no local. E coloque o jeito de organizar esses três pilares, o jeito que você quer transmitir a experiência, seja a paixão, seja a inovação, seja para você o sucesso do seu cliente, mas que você sempre pense nesse tripé, pessoas, processo e local. E que os detalhes, fazendo acontecer esses três pilares, que o diferencial sejam os detalhes, aquilo que só você vai fazer, que o cliente não vai experimentar em mais nenhum lugar. Bom, e para fechar, eu acho que é fazer acontecer, de fato, acho que essa é a primeira dica e não esperar o momento ideal, não esperar quando tiver recurso, pessoas, processos, comece já com o que você tem da forma como você tem. E aí, um ponto bem importante, não precisa ser sozinho e a isso, o empreendedor, muitas vezes hoje, ele é o estratégico, ele é o operacional, ele é o atendimento, ele é as vendas. E nesse processo como um todo, às vezes falta tempo e foco mesmo para olhar para o cliente nos detalhes, como um todo, muitas vezes a gente acaba cuidando, mas o detalhe, muitas vezes, acaba deixando de ser visto. Então, não precisa ser sozinho, busque o Sebrae, busque conteúdo na nossa comunidade Sebrae ou atendimento digital, nós temos nosso aplicativo do Sebrae, o meu Sebrae, que nós temos atendimento ali praticamente full time para tirar dúvidas, recomendar materiais, conteúdos, conectar você empreendedor com outros empreendedores, inclusive do Paraná, afinal o Sebrae atende a empresas do Paraná todo e a gente tem essa oportunidade de conectar muitas vezes com quem já percorreu esse caminho, já aprendeu um pouco mais e pode compartilhar dicas reais. Então, comece já com o que você tem dentro do seu contexto, com o seu jeito de empresa e busque o nosso apoio e do Sebrae, que a nossa equipe adora também, entregar a nossa experiência ao Sebrae, afinal o Sebrae também busca priorizar o nosso cliente e a gente tem o nosso jeito de atender e valorizar os nossos clientes. Muito bom. E eu vou fechar também com uma frase que agora me remeteu do Mário Sérgio Cortella, que é quando você for fazer qualquer coisa, faça com capricho. O capricho é fazer o que você pode nas condições que você tem enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, se você traz isso para o teu negócio, é você estar em movimento e as coisas vão fluir. Gente, obrigada, obrigada Vânia, Rafa, Lê, por estarem aqui com a gente e a gente se vê numa próxima edição do nosso Connect Cash Empreendedor. Nós estamos nos canais digitais, entra no nosso site, o site do Sebrae Paraná, veja como você pode nos encontrar, estamos aqui à sua disposição para ajudar você, para fazer você crescer. Até a próxima!